Oi meu povo bonito, lindo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam... Oi meu povo, então eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho algumas novidades também esse final de ano, porque 2018 passou tão rápido, de uma maneira assim que a gente fala meu Deus, já tá acabando. E realmente é isso, tá acabando tão rápido e assim, esse ano é o ano do vestibular na minha vida. Recebi algumas propostas em relação à medicina para morar fora do Brasil, para estudar na Argentina, na Universidade do Rosário. Só que eu tô buscando muito de Deus essa parte, porque é tão radical você mudar de cidade para outro país, é tão novo né? E assim, eu vou prestar vestibular de medicina esse ano, como muitos já sabem, sempre foi meu sonho fazer medicina, é algo que eu coloquei nas mãos de Deus, que for para ser, será. E por isso que eu respeito muito a opinião de... Sim. Então, o que eu tava falando para vocês, eu vou prestar o Einstein esse ano, é... Confesso para vocês que eu não sei como vai ser, vou tentar uma bolsa, por isso que eu falo para as pessoas que... que... que prestam anos, chega até 4, 5 anos, que é um estresse tão grande né? Para você prestar em medicina, você conseguir entrar numa faculdade, mas... Gente, se é seu sonho, não importa o tempo, não importa se é o seu sonho, lute, sabe? Lute para tentar ganhar uma bolsa, mesmo que seja numa faculdade particular. E eu tô achando muito interessante o que o Einstein tá fazendo, a bolsa que o Einstein oferece. Até tem algumas youtubers que... que explicam sobre isso, que eu gosto muito disso, principalmente aquela Alê Anatomy, se eu não me engano, é assim o nome dela. O que me fez prestar esse vestibular é... pelas explicações dela, que é muito interessante. Eu vou... inclusive eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E... e além disso, a gente tem que tentar, tem que... o valor do vestibular, né? A prova é R$190,00. É um valor salgado? É. Mas se você pensar, imagina, poxa, eu presto o vestibular e eu passo. R$190,00 não é nada em relação se você realizar o sonho da tua vida. Sabe? É... é claro que a gente tem que estudar, tem que focar. Eu vim de escola pública a minha vida toda. E... é muito difícil, porque quando... A minha escola, ela não teve esse... um ensino profissionalizante como algumas escolas públicas têm. E foi um ensino regular, bem regular mesmo. Mas... eu acho que a gente tem que tentar, sabe? Pelo menos... nem que seja a última vez de você tentar, que nem... Eu vou tentar. Eu tenho uma certa idade, eu vou tentar. E se for da vontade de Deus, se for isso mesmo, vai ser. Eu vou conseguir uma bolsa. E todos que vão prestar também irão conseguir uma bolsa. Mas o importante é focar, é ter determinação, é buscar pra alcançar seu sonho. Ele pode demorar um pouco a aparecer, mas ele vem. Tá, gente? Foi um desabafo, foi bem legal estar aqui conversando com vocês, expondo isso pra vocês. Porque eu tenho vocês como minha família também. Minha família de rede social. E é tão gostoso isso, a gente trocar essas informações, que enche a gente de tanta esperança. Principalmente as mensagens que eu recebo, o carinho que eu recebo das pessoas. E não é pra se aparecer, mas assim, ser melhor que alguém. Pelo contrário, a gente está aqui pra passar informações, pra trocar ideias, pra mostrar realmente o que a gente é. Não adianta eu postar pra vocês, eu tô no shopping, eu tô numa viagem e tal. Se a minha vida não é essa. Gente, sou uma pessoa que trabalha e numa... Trabalho, normal. Tenho meu trabalho, eu estudo, sabe? Eu tô terminando minha faculdade de comércio exterior, que eu faço pela Estácia, à distância. Essa é a minha primeira graduação. É algo que Deus está preparando na minha vida. Que eu tô muito feliz por isso também. Mas é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem, tá? E... Muitos beijos e um cheiro. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever, por favor. E pede pros seus amigos também. Fui. Fui.